A reconciliação, do ponto de vista sistêmico, representa um movimento de dar um lugar de amor no coração para tudo e para todos que fazem parte da nossa vida. Isso inclui, naturalmente, todos aqueles que nos precederam na vida biológica e que dentro do nosso sistema familiar fizeram aquilo que era necessário para que a vida passasse adiante. Mas inclui também outras pessoas que se somam ao nosso sistema. Em especial, aqueles com os quais estabelecemos parcerias amorosas e sexuais. Então, do ponto de vista sistêmico, não existe ex-parceiro ou ex-parceira. O que existe é o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor. E nenhum amor que vem depois substitui um amor que veio antes. Uma pessoa pode seguir livre na sua vida afetiva quando o seu coração pode dar um lugar de respeito e valor para tudo de bom que foi vivido nas relações anteriores. Quando pode reservar um lugar de afeto e de respeito no coração para todos aqueles que foram importantes. Quando pode dar o lugar de amor para aqueles que fizeram a diferença. Quando isso não acontece, a pessoa, em geral, fica presa, o seu amor fica preso naquele relacionamento que não é respeitado. E então, agora, a vida tenta seguir. No entanto, os relacionamentos rodam em círculos e geram, muito frequentemente, grandes insatisfações. Tudo isso pode ter uma solução quando fazemos um movimento de olhar para o afeto desrespeitado, para a pessoa excluída, para a relação desvalorizada. E damos um lugar de amor para aquela pessoa no coração. Não falamos aqui do amor romântico, aquele que necessita de uma reconciliação física ou de estar junto para existir. Mas falamos de um amor profundo, o amor da alma, o amor que enche-se daquilo que é cheio, daquilo que de bom foi vivido. Esse amor é preenchido pelo respeito e pela valorização. E isso é o que permite que nós, então, sigamos pela vida plenos, com o coração preenchido de tudo aquilo que verdadeiramente o compõe e faz parte. Isto é, estar reconciliado com a vida.